Ah, não. Isso não tá acontecendo. Gente, a minha bicicleta sumiu em Aracaju. Por favor, pelo amor de Deus, a galera de Aracaju, por gentileza, me ajuda a encontrar minha bicicleta. Eu bato minha bicicleta, velho. Eu não tô acreditando. Eu ando o mundo todo, velho. Nunca me aconteceu nada. A bicicleta tava aqui dentro de casa, cerca elétrica aqui, ó. E, não, eu tô achando que isso deve ser uma brincadeira de mau gosto de alguém, hein? Antes de fazer essas histórias, eu consultei todo o pessoal da família aqui. Até os cachorros eu consultei. Ô, fizeram uma brincadeira de mau gosto comigo? Não. Sua bicicleta sumiu. A bicicleta do Ismael tava do lado da minha, cara. Roubaram minha bicicleta. Como que roubaram minha bicicleta aqui? Eu tô sem entender. Por favor, quem vê minha bicicleta aí na Azul de Aracaju, por favor, entre em contato comigo. Roubaram minha bicicleta todo o meu material de filmagem. Meus documentos tá na... Cara, roubaram minha bicicleta, velho, aqui. Gente, roubaram minha bicicleta aqui em Aracaju. Quem vê alguma coisa, me chama aí no direct, aí, cara. Olha aí, ó. Entraram aqui, ó. Ali naquele lugar ali, ó. E roubaram minha bicicleta, velho. Imagina aqui a casa, ó. Onde eu tava, ó. No buraco ali, ó. E o barulho é bicicleta, velho. Galera, esse cara aí roubou minha bicicleta. Esse cara roubou minha bicicleta. Olha aí, ó. Esse cara roubou minha bike. Olha aí. O que que esse cara tem na cabeça pra fazer isso? Esse cara aí roubou minha bicicleta. Olha aí, ó. Esse cara roubou minha bike. Olha aí.